Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações sucriídas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente português Marcelo Rebello de Souza garantiu que dentro de menos de dois meses volta a Cabo Verde para nova visita oficial. Tenho já, no meu pensamento, regressar proximamente a Cabo Verde. É uma compensação afetiva. Aquilo que sofro desta vez por esta estada tão breve, tão curta, vou compensar muito em breve, muito em breve, daqui por umas semanas ou um mês e meio, não mais de dois, vindo cá, finalmente, para abraçar Cabo Verdeanos e para fazer uma coisa que gosto sempre de fazer, que é mergulhar no mar Cabo Verdeano. Prefiro o mar humano, mas tenho de admitir que a natureza também é uma das características excepcionais de Cabo Verde. Quanto à primeira, Portugal continua a insistir muito no sentido de a COVAX fazer chegar aqui o que está apraçado e sabem, são 80 mil vacinas. Vamos acompanhando e monitorizando a evolução dos acontecimentos. Cabo Verde tem, se é possível comparar uma vantagem relativa em relação ao Portugal, é muito mais jovem e isso atenua bastante o risco de mortalidade, letalidade e até a pressão nas estruturas de saúde, que foi um dos problemas que nós tivemos devido, precisamente, a um envelhecimento da população portuguesa. Mas, além disso, especificamente, o Sr. Presidente falou, entre outras matérias de cooperação, da cooperação financeira. E aí estão a ser dados passos muito importantes, no sentido de resolver, de forma satisfatória para os dois países, uma questão pendente, nem digo contencioso, é uma questão pendente, de uma forma que seja boa para Cabo Verde e seja também importante para Portugal. A prematura eu estar a dar os pormenores, é uma matéria de governo, mas é só para vos dizer que também aí estão a ser dados passos importantes para uma solução que não demorará muito tempo. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, realçou a ambição que os políticos são protagonistas transitórios. Disse que um dos objetivos de cooperação é aperfeiçoar o Estado de Direito Democrático. Eu sinto dever agradecer ao povo guiriense aquilo que é a condecoração das condecorações, que é uma lealdade, uma fraternidade, que aliás é correspondida por Portugal e que perdura para além de nós, que presidentes, primeiros-ministros, parlamentares, líderes partidários, responsáveis políticos ou militares, somos protagonistas temporários de uma história que nos ultrapassa. e temos que estar à altura dessa história, feita cada vez mais do futuro, porque é isso que verdadeiramente conta. Nós passamos, os povos ficam e aquilo que existe entre eles fica. E hoje, muita coisa mudou, quer na realidade portuguesa, quer na realidade da Guiné-Bissau. Transitoriamente, eu sou Presidente da República Portuguesa, a V. Exª é transitoriamente Presidente da Guiné-Bissau. Mas somos protagonistas de uma história que nos ultrapassa e onde eu sinto, em termos de biografia, ter-me cruzado com a Guiné-Bissau muito antes de vir a cruzar-me como Presidente da República Portuguesa. Os políticos são muito importantes, mas o povo é muito mais importante. Só há políticos porque o povo quer, verdadeiramente, e enquanto quiser. E nós temos que ter a noção dessa nossa finitude. O chefe do Estado da Guiné-Bissau, Humaro Embaló, disse que a visita de um Presidente português é mais importante que a de um europeu ou norte-americano. O povo guinense e o povo português, somos unidos e contrário-nos a sermos unidos. Há alguém que me perguntou se eu estou satisfeito com essa visita. E eu disse, cada vez que eu recebo a visita de um Presidente português, é mais importante que a visita de um qualquer outro Presidente europeu ou americano. português que nós temos. Não é questão de um país que venha me dar mais dinheiro ou mais investimento. Não. É amizade, é a conexão, é o que nos liga. E por isso, para mim, essa visita é mais importante que a visita de Joe Biden. Eu digo isso de coração, porque eu digo o que sempre, eu falo. Eu penso que o Sr. Presidente viu a expressão do povo. Foi uma visita que fez 24 horas, mas eu penso que, ainda se possível, este ano, faremos outra visita a Portugal e da mesma forma vamos trocar mais visitas. Somos amigos e irmãos. Muito obrigado. O Primeiro-Ministro de Portugal alertou que a abertura de fronteiras em Portugal tem regras que têm de ser cumpridas. António Costa considerou fundamental que os turistas que chegam ao país sejam devidamente informados. Bom, o equilíbrio garante-se com o cumprimento estrito das regras. E o cumprimento estrito das regras significa que nós reabrimos as fronteiras para a generalidade dos países, todas as entradas estão sujeitas à realização de teste negativo e a uma vigilância constante da aplicação das regras. Dignamente, há necessidade de informar os transeiros que nos visitam quais são as regras praticadas em Portugal. Porque as pessoas, as regras variam de país para país e é fundamental que todos os que desembarcam em Portugal saibam que têm de usar máscara também na via pública, que têm de manter o distanciamento físico adequado, que se tem de manter as práticas de higiene das mãos. As regras estão em vigor designadamente nas praias, visto que este ano as praias manterão as mesmas regras de funcionamento do ano passado, ou seja, com uma limitação da lotação, com uma distância obrigatória entre toalhas, salvo os grupos de pessoas que coabitam entre si, e foram até agravadas, digamos, a coercividade dessas regras com um quadro sancionatório, de forma a não haver qualquer incentivo a que as pessoas se criem esta ideia de que o pior já passou. E é preciso ter em conta que hoje estamos numa situação, felizmente, muito melhor do que aquela que tivemos, mas só nos manteremos nesta situação muito melhor se não relaxarmos relativamente às regras e continuámos a cumprir essas regras, porque como sabemos no passado, sempre que se relaxou nas regras, a situação piorou. E aquilo que nós não podemos é perder aquilo que conquistamos até agora, portanto, as fronteiras reabriram, mas reabriram com regras, e essas regras têm de ser cumpridas e estão a ser cumpridas. O primeiro-ministro português defendeu o fim dos ataques de Israel aos enclaves palestinianos na Cisordânia e na Faixa de Gaza. O objetivo é poder regressar a um caminho em que a paz cese a possível. É evidente que toda a gente defende um cessar-fogo, e mais do que o cessar-fogo, a criação de condições de convivência entre os povos, entre os Estados, e essa é claramente a posição de Portugal, e é necessário que Israel pare imediatamente com estes ataques e que possamos, efetivamente, regressar a um ponto onde o caminho para a paz seja possível e não se agrave este caminho para o conflito. O primeiro-ministro português, António Costa, disse que o país vai participar num acordo global sobre a dívida externa dos países africanos, mas sublinhou que Portugal tem também um nível de endividamento elevado. Neste momento já aprovámos a moratória relativamente a dois países de língua oficial portuguesa, estamos a apreciar relativamente aos demais. Aquilo que está a ser discutido nesta conferência é precisamente a existência de um acordo global, e Portugal estará seguramente nesse acordo global. Nós não podemos esquecer que nós próprios somos um país que tem um nível de endividamento muito elevado e, portanto, toda a nossa participação terá que, para além das relações bilaterais que temos com os países africanos de língua oficial portuguesa, tem que ser visto no quadro geral da União Europeia. Houve, creio que há um consenso hoje bastante alargado, para haver um aumento dos direitos especiais de saque por parte dos países africanos sobre as contas no FMI. A Presidente, a Diretora-Geral do FMI, ontem, fez uma proposta bastante interessante, que os países de designamento europeus, que não gostam de utilizar os seus próprios direitos especiais de saque, possam cedê-los aos países africanos, numa base multilateral, numa base bilateral, de forma a não agravar o endividamento desses países e, nas margens compatíveis com o endividamento de cada um dos países europeus, e há várias soluções técnicas que têm vindo a ser trabalhadas para responder a algo que é essencial e que é inadiável, que é criarmos as melhores condições para que esta crise, que tem vindo a agravar as desigualdades dentro de cada país, não aprofunda ainda mais as desigualdades entre países e entre continentes. E a relação entre o continente europeu e africano é uma relação que cada vez tem que ser mais estreita no futuro, que é única e Portugal tem uma especialíssima responsabilidade, basta ver a forma tão calorosa como o Sr. Presidente da República foi recebido em Bissau e em Cabo Verde. As relações, os encontros que eu tenho mantido aqui com o Presidente de Nilce e com o Presidente João Lourenço, é para perceber a especial responsabilidade que temos e devemos usar a presença portuguesa da União Europeia também para ajudar a aproximar continentes que são vizinhos. O Presidente do BCP de Portugal disse que o Banco anunciara o plano de saída de trabalhadoras. Não adiantou quantos funcionários quer dispensar por ainda não ter o plano de redução de custos fechado. O Banco tem que se preparar para o futuro e a gestão dos recursos tem que ser dinâmica. Portanto, nós temos que estar permanentemente a pensar no futuro e não apenas no presente. No ano passado, era a intenção do Banco fazer uma redução maior do que aquela que fez. Entendemos que por motivos sociais com a incerteza que havia relativamente ao desenvolvimento da pandemia em Portugal, não o devíamos fazer e não o fazemos. Relativamente a este ano, o Banco tomará e anunciará, no momento oportuno, o que é que fará sobre essa matéria. Sendo que não nos basta para nós olhar e comparar os números de trabalhadores em Portugal e pôr numa folha de Excel e comparar com os outros bancos. Não é essa a nossa forma de gerir e chegar à conclusão que temos mais do que não sei quantos e, portanto, temos que reduzir Y colaboradores. O que nós temos que ver é o que é que nós queremos para o futuro do banco, como é que estamos organizados, que poupanças é que podemos fazer do ponto de vista de eficiência, quais é que são as novas necessidades dos clientes. E, portanto, nós olhamos para nós próprios e para as necessidades de número de pessoas por áreas, porque também estamos a recortar pessoas. Nós recortámos em 2020 139 pessoas e já este ano 23%, porque ao mesmo tempo que precisamos reduzir, também precisamos de incorporar talento a outras áreas. Isto é um trabalho de rigor, não é um trabalho de parangona, é um trabalho de rigor, cuidado, que é esse trabalho que naturalmente estamos a fazer e que depois apresentaremos sempre, em primeiro lugar, às pessoas do banco, fazendo as coisas todas com o respeito que as pessoas nos merecem. As confederações patronais representadas na Concentração Social e a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário apresentaram o Conselho Nacional das Confederações Patronais. Com a Constituição do CNCP, Conselho Nacional das Confederações Patronais, reforça-se a visão de conjunto do tecido empresarial do país, assente na iniciativa privada, geradora de emprego e riqueza, unindo esforços na busca de um futuro mais próspero e de um país mais desenvolvido, justo e coeso. Portugal precisa de crescer, de unir esforços, de criar mais valor. As empresas portuguesas e a iniciativa privada são o motor da economia. Uma visão una é a sua força maior. Há um desafio que é recuperar, e não só recuperar, mas acelerar a economia do país, o desenvolvimento do país, com a sua estrutura empresarial toda, a favor desse crescimento. E por isso é um desafio que nós colocamos a nós próprios, na perspectiva e na esperança de que o Governo sinta aqui um motor, uma vontade de progresso, e não qualquer outro objetivo. Não temos nesta estrutura objetivos políticos individualizados, por isso não é uma estrutura com uma direção, etc., com uma constituição formal, mas é a voz do setor empresarial de todo o país. O presidente da Confederação do Turismo de Portugal afirmou que a abertura do corredor turístico com o Reino Unido é uma ótima notícia. Referiu não estar preocupado com a entrada de turistas e o impacto na evolução da pandemia. Não, não estou nada preocupado. Eu acho que é uma ótima notícia esta abertura que houve do corredor turístico do Reino Unido. Relembro que todos os turistas, sem exceção, para desembarcarem em Portugal, em qualquer aeroporto, têm que trazer um teste com 48 horas negativo. Essa é a razão pela qual eu não estou preocupado. E são turistas que, de facto, nos fazem muita falta. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho